Paixão VIP, a paixão que contagia Burra demais, não corri atrás Deixei você ir e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o que? Só posso dizer, segue sua vida Que eu tô torcendo por você Ser muito feliz você merece Se precisar de amiga eu tô aqui Só que não vai passar disso aí Como você é sua amiga Se ainda te amo e te quero demais Eu daria minha vida Faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta pagar o meu número O que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Burra demais, não corri atrás Deixei você ir e acabei com a minha vida Mas quero que você saiba que eu te amo ainda Você quer que eu te diga o que? Só posso dizer, segue sua vida Que eu tô torcendo por você Ser muito feliz você merece Se precisar de amiga eu tô aqui Só que não vai passar disso aí Como você é sua amiga Se ainda te amo e te quero demais Eu daria minha vida Eu daria minha vida Faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta pagar o meu número O que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Como você é sua amiga Se ainda te amo e te quero demais Eu daria minha vida Faria de tudo pra voltar atrás Mas agora não adianta Apagar o meu número O que é melhor pra você Foi assim que eu consegui te esquecer Apagando tudo que tinha você Te amo e te amo